BATURA OTTO MOTHERFUCKERS NANG FOCA NÃO PAPI SHIT CAMERA FIDA BINIBER CAMERA FULL LIFE VE, SURVIVE, STREET OTTO MOTHERFUCKERS NANG MUITRA PASSAR NIGA MAM DICU MI TÁ CRAZY É DOM SHIT COPS NÃO POR CHANGE MI MI MAMA SÃO POR CHANGE MI PERO É TINHAS BABY TATA SEMPER É TARRIBA TINHAS BATURA TIO TINHAS BABY TINHAS BABY TENHAS BABY TINHAS BABY TINHAS BABY O que é isso? 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 O que é isso?